E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações, nosso tricolor se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. E como todos já sabem, galera, estamos há quase três meses sem futebol aqui no Brasil, mas isso também deve mudar nos próximos dias, já que as confederações de alguns estados brasileiros começaram a fazer acordos para testar seus jogadores e retornar com as atividades, principalmente os campeonatos estaduais, podendo ter até quatro jogos por semana ou a cada dois dias, limite mínimo de recuperação desses jogadores. Com isso, galera, o São Paulo também já trabalha para aumentar o seu plantel com reforços que deixaram o departamento médico do clube, casos aí do goleiro Thiago Volpi, o ponta Elinho, cotado para substituir Antony, que não atua mais pela equipe do São Paulo, o lateral Léo Pelé e o ponta João Rojas, que está no departamento médico do clube há um ano e meio. Somando esses atletas, o Tricolor tem um plantel enxudo de apenas 30 jogadores, mas isso também, galera, deve mudar nos próximos dias, já que o clube vai reforçar o seu elenco ainda mais, com pelo menos seis jogadores na base do nosso Tricolor, que já atuaram no time profissional do São Paulo no final de 2019. Como o lateral Lucas Senna e Wellington, o zagueiro Frasson, o volante Marco Júnior e o mais promissor, no caso, em Antônio Galeono, que tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o final do ano, mas o nosso Tricolor deve exercer a compra do jogador. Com excesso de partidas, muitos jogadores da base do São Paulo vão ganhar espaço e atuar no elenco do nosso Tricolor nessas atividades que devem retornar em breve aqui no futebol nacional. E visando, galera, esse possível retorno, a Federação Paulista de Futebol fechou um acordo com o Hospital Albert Einstein para atestar os jogadores que ficarão concentrados nos CTs do clubes. Médicos do São Paulo, por exemplo, acreditam que precisarão de pelo menos três semanas para que os jogadores entrem em forma e também que possam retornar às competições pelo Brasil. Vale ressaltar, galera, que até esse dia 2 de junho ainda não temos uma data definida do retorno das atividades nos CTs dos clubes e muito menos das competições pelo Brasil. Mas essas federações do futebol paulista e também, no caso, de outras federações pelo Brasil já vêm tomando suas providências para retornar com as atividades e testar seus jogadores e familiares. E como tudo já sabe, o São Paulo pode perder, galera, o meio a Igor Gomes, que vinha atuando muito bem no nosso Tricolor. Apesar do gerente de futebol negar que o clube tenha qualquer proposta pelo jogador nesse momento, Igor Gomes, galera, está sob os olhares de vários clubes europeus, principalmente o Real Madrid. Igor também, galera, deu início ao processo de tirar o passaporte português, que vai facilitar ainda mais a sua negociação. Com isso, galera, o São Paulo também pretende valorizar ainda mais o seu jogador, já que Igor Gomes se tornou o principal atleta da equipe do São Paulo depois da saída de Anthony, que está confirmada para a equipe do Ajax nesse mês de julho. E outro, galera, que poderia ganhar espaço na equipe do São Paulo nesse retorno das atividades seria o ponta Gustavo Maia, hoje na base do nosso Tricolor. Recentemente, o Barcelona comprou a preferência de compra do jogador por 1 milhão de euros, que vai até o próximo dia 30 de junho. Maia se destacou, galera, na segunda fase da Copinha em 2020, começou também como reserva e virou titular absoluto na ponta esquerda da equipe do São Paulo, que em sete partidas conseguiu marcar também três gols. Nos últimos dias, o empresário do jogador afirmou que está confiante que ele possa seguir para a equipe do Barcelona, que deve pagar mais 3,5 milhões de euros pelo jogador. Em 2019, Maia também passou por problemas dentro do clube e familiares. Inclusive, também poderia ter sido emprestada a equipe do Flamengo, mas o São Paulo entendeu, galera, que ele seria recompensado com seu mau momento e comportamento dentro do clube. E deu mais uma chance também ao jogador no final de 2019 e também no início de 2020 na Copinha, que também se destacou na equipe do São Paulo e agora pode render a equipe do nosso Tricolor mais de 25 milhões de reais. Com esse, galera, um jogador promissor que possivelmente deve deixar a equipe do São Paulo até o próximo dia 30 de junho. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Nos últimos dias, não postamos vídeos aqui em nosso canal devido à falta de informações e também de outros assuntos relacionados à equipe do nosso Tricolor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui em nosso canal que sempre temos notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!